Possivelmente esse será o fim da True Triple Katana aqui dentro do Blocks Fruits. Então assiste o vídeo até o final pra você entender o que realmente vai acontecer com a espada do Zoro. Olha, eu já te aviso que você não precisa se desesperar, tá bom? Se você ainda não pegou essa espada, provavelmente você ainda vai ter um tempo pra poder pegar ela. Só que eu te informo que talvez esse tempo não seja tão grande assim como você espera. Então, mano, você vai ter que correr aí e tentar pegar o mais rápido possível. Porque muito provavelmente a True Triple Katana que a gente conhece não vai mais existir. E bom, meu nome é João. Hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Blocks Fruits aqui no canal. Bora deixar o likezão pra fortalecer. A gente posta vídeo aqui todos os dias. E tem meu canal de live. Se eu tô pensando em fazer live de Blocks Fruits, então dá uma moral. Vai lá no canal e comenta que você quer live de Blocks Fruits. Demorou, tá aí na descrição. Live todos os dias às 20 horas, beleza? Mas o que que tá acontecendo? Basicamente, meio que, aparentemente, a True Triple Katana vai acabar. Mas, João, por que que você tá falando isso? Ela é tipo a espada... As espadas, né? Mais importantes, né? De toda a história de One Piece. Basicamente, a True Triple Katana, a verdadeira Katana Tripla, é um conjunto de espadas do estilo Santoriú aí que o próprio, né? O Zoro usa que ele tem três espadas como base. As espadas são a Sajin, a Shizui e a Wando. Essas são as três espadas que juntos viram a True Triple Katana aqui dentro do Blocks Fruits. E todo mundo sabe a complexibilidade pra poder pegar essa espada. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal. Se você ainda não viu como é que pega, vai lá ver um vídeo detalhado como que pega essa espada. Mas, basicamente, pra você conseguir fazer tudo isso, você precisa estar no segundo mundo. E tudo vai se basear com esse carinha aqui, que é o Manager. Ele, basicamente, vai dar indícios, né? Pra você, quando você consegue pegar a espada. Tem tudo o tempo certinho, tudo explicando aí. É... Dá uma olhadinha no canal. Vou deixar o vídeo aí pra vocês também. E, basicamente, você vai ter que pegar as três espadas. Uma de cada vez. E, depois disso, você vai ter que conversar com o NPC que fica aqui, ó. No topo desse galho. Aqui na... Na... Nossa, já esqueci. Na Green Zone. Onde lá você vai, finalmente, pegar a True Triple Katana. Mas, bom. Vamos lá. Por que que, basicamente, eu estou falando que é o fim dessa True Triple Katana? Porque, basicamente, a gente sabe que o Blocks Fruits seria um jogo onde você sempre tenta ter o mais forte, tá ligado? Por exemplo, tu não vai usar a True Triple, sendo que ela é a espada, tipo, mais fraca do jogo. Ou, tipo, tu não iria batalhar com alguém, tipo, usando uma Katana e o cara usando a do Curse de Katana. Entendeu? Essa que é a lógica, mais ou menos, que eu estou querendo explicar pra vocês. Quando saiu a True Triple Katana, ela era legal, sim. O pessoal usava bastante ela. Mas, ela não era tão OP o quão realmente ela é, né? Então, tipo assim, tem muitas espadas que, tipo, são bem melhores. Mas, aonde, por exemplo, a gente tem o Tridente Espinhoso, que dá pra usar no combo. A gente tem o... a Poli V2. A gente tem a Rengoku, que tem muita gente que fala que é legal. A Sabre também é muito legal. Mas, o que eu, geralmente, o que o povo usa é, tipo, desesperado. A Foice, tá? E a Dual Katana. A Curse Dual Katana Matsuada. Pera, eu já ia... De... Ah, eu não sei falar, não. Dual Katana Cursed. Acho que é isso. Bom, enfim, vocês entenderam aí, mais ou menos, qual que é a brisa. Pera, deixa eu pegar aqui a... A nossa Light. Cara, eu tentei falar inglês ali, um negócio, e eu não consigo, não. Não tenho senão pra poder falar inglês, não. Mas, basicamente, a Dual Cursed Katana, né? Hoje, ela é a mais utilizada e a mais OP. E você também consegue de graça. E, na minha opinião, cara, é muito mais fácil do que, né? Pegar a True Triple, tá? E aqui é o NPC que eu falei pra vocês, onde você consegue pegar aí, ó. Agora ele não vai falar mais nada, porque eu já tenho o item, que é esse daqui que tá nas nossas mãos. E, bom, basicamente, é a... Tipo, a Triple Katana... Mano, olha isso daqui, ó. Ela, basicamente, faz isso e isso. Ela não comba com nada, tá ligado? E aí, tu pega, por exemplo, a Dual Cursed... Mano, olha isso daqui. Não, olha isso daqui. Ó, o primeiro ataque dela, tipo, é só isso aqui, que é estrondoso pra caramba, e depois você tem o Matador de Gorilas, né? Que é esse ataque malado que você já tá ligado, né? Então, tipo assim, é... Todas as espadas, mesmo que são melhores do que a True Triple. E, ó, olha... Mano, olha a foice. Tipo, eu gosto pra caramba da foice, cara. Sou meio suspeito pra poder falar. Ó, a gente também não pode esquecer do tridente espinhoso. Cara, o tridente espinhoso aqui, ó, é a mais, né, mano? A gente pode usar desse jeito. E também tem o puxão do tridente, né? Que a gente pode ir pra uns lugares, né, mano? Puxão do tridente. Ih, não pegou. Mas, enfim, basicamente, é um dos administradores... Um dos... É, exatamente. É uns administradores. O Enloco, ele é um dos administradores que, tipo, administra mesmo. Não tem um impacto tão direto igual o Ripindra. Mas ele é um dos responsáveis aí pelo Bloxfruits, né? Vocês podem ver que até, tipo assim, como seguidores aqui, ó... Esse aqui é o primeiro, mas esse aqui é o Ripindra. Vocês podem ver, ó, Ripindra... Enfim, essa galerinha aqui é a galerinha do próprio, né, Bloxfruits. E, basicamente, aqui, nessa imagem, a gente vê, né, o Dexter olhando pra True Triple, né? E, atualmente, todo mundo sabe que se a gente for aqui no Bloxfruits, é essa aqui, ó... É a imagem da True Triple, tá? É exatamente a mesma imagem. E, se a gente for dar uma olhada aqui, ele colocou com uma legenda da foto de... Eu falei com você uma vez, mas não de novo. Por que que ele está falando isso? Porque a gente sabe, e foi revelado, né, que o... Na próxima update, eles vão mexer com todas as espadas, tá? E se você está duvidando da verificidade desse Twitter e etc... Mano, aqui, a gente já pode provar, tipo... Se a gente for aqui nas curtidas dele, a gente vê que veio o Ripindra aqui. E se a gente for nas curtidas do Ripindra, a gente vê que o Ripindra curtiu a própria questão, né... Do... Do... Do Enloco aqui. E a gente sabe que as Katanas vão ser um tema, aí, tipo, muito importante, né... Na próxima update, a gente já pode ver aqui, ó... A gente vê aqui, ó... A Dual Cursed, aqui, a gente vê a True Triple... Então, a gente, basicamente, sabe que as espadas vão mudar. E, sabendo disso, provavelmente, a gente sabe que ele falou... Olha, eu falei com você uma vez e não vou falhar de novo. Ou seja, a gente deixou fraco agora, só que a gente não vai deixar você mais fraca. Então, é basicamente isso que vai acontecer com a True Triple. Basicamente, vão bufar ela infinito. E, talvez, mano, na minha opinião, eu acho muito provável que mude o sistema de pegar a True Triple. Porque ele é um sistema meio quebrado, na minha opinião. Porque, tipo, gera uma competição muito grande dentro do servidor. E, cara, tem pessoas que hoje, às vezes, nem pegam pela complexidade, pelo tanto de money que você precisa juntar, por isso e por aquilo. Mas, a gente não sabe se, no futuro, vai ser pior de pegar. Porque, se eles tornarem um item tão OP, igual eu estou falando pra vocês, basicamente, não vai ter, tipo, muito sentido eles deixarem fácil. Então, provavelmente, eles vão aumentar muito a dificuldade pra você pegar a True Triple. Então, assim, né? Eu já peguei. Recomendo você a pegar também. Por mais que agora pareça difícil, cara. A gente não tá fazendo muita coisa. Mas, eu, por exemplo, preciso formar fragmento, né? Tô precisando formar fragmento. Mas, assim, ó, agora foi, né? Agora eu consegui puxar aqui com o tridente. Mas, assim, se você, tipo, não tá tendo muita coisa pra fazer, farm, vai atrás e pegue. Porque, mano, eu tô até com medo de quando isso aqui realmente atualizar, né? Porque todas as espadas, eu acho que, tipo, acho que vão estar num nível igual. Ou, né? Algumas vão se sobressair igual a nossa Triple Katana aí. E, cara, tô bem ansioso pra ver, tipo, o que realmente vai acontecer. A gente sabe, né? E a gente sabe exatamente que eles estão mexendo atualmente agora na questão diretamente das espadas, tá? O que eles estão mexendo unicamente é na espada. Então, assim, já tá ligado. Os caras sabem as paradas que estão acontecendo. A gente tem que esperar os vazamentos aí. Mas que a True Triple Katana vai ficar embaçada, meu amigo. Ela vai.